Os postes chegaram na manhã desta sexta-feira no estádio Os Pioneiros. Isso tudo depois do processo de licitação, onde a vencedora foi uma empresa do município de Chopinzinho. Um grupo de profissionais envolvidos para realizar o trabalho de instalação. Os postes foram fabricados em Santa Catarina, na cidade de Indaial. Aqui na região não tinha ninguém que fabricasse um poste nessa dimensão. Foi até para nós a maior dificuldade da obra, conseguir alguém que fabricasse, conseguir alguém que transportasse. Esses postes tiveram que vir com escolta, enfim, foi um trabalho de uma semana na estrada para conseguir só trazer os postes. E mais 20 dias em fábrica até concretar e fazer a cura do concreto. O empresário Gabriel acompanha todo o processo de perto. Também explicou sobre a instalação. Sobe o poste no guindaste, concreta a base dele e depois a gente vai subir os refletores LED já montados em cima do poste. Quantas lâmpadas é essa iluminação? São cinco torres, são três torres e dois postes. Em cada poste ou torre está sendo instalado 39 módulos LED de 400 watts, o que vai dar uma eficiência luminosa na casa dos 10 milhões de lumens. Em números convencionais, vamos dizer assim, vai ter uma iluminação muito próxima de ginásios e padrão FIFA. Esta instalação era a parte que faltava para concluir toda a parte da iluminação do estádio Os Pioneiros. Hoje com a chegada desses dois superpostos para finalizar a instalação, então um trabalho que nós começamos lá no início do ano com o nosso prefeito Robson Cantu dando todo o aval para esta realização desta obra aqui no estádio e terminando com todo o caderno de encargos que a federação exige para nós estarmos fazendo os jogos aqui do Campeonato Paranaense. A iluminação anterior era precária e com o azul espato branco na primeira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol, toda essa questão precisou ser adequada. Agora o secretário Alexandre Zocchi precisa comunicar à Federação Paranaense de Futebol que a iluminação toda do estádio está concluída, conforme a recomendação feita. A gente já pode estar recebendo os jogos noturnos, então é só aguardar a federação, aí soltar o calendário dela e a gente vai poder estar recebendo os jogos à noite aqui.